Twitter, que era justamente isso aqui ó, o Whindersson tava falando, como eu falei pra vocês, sobre uma maquiagem de uma influenciadora que custava 200 reais e alguém falou que era muito caro e a Whindersson foi lá e disse assim mano, você tá achando caro? Não compra, não compra. E aí uma pessoa foi lá e respondeu pro Whindersson dizendo que achava que ele tinha que ter um amigo comunista, pra dar uma visão diferente sobre o sistema e tudo que tem por trás disso, pra abraçar o coletivo. E aí o Whindersson foi lá e disse explique o sistema pra quem veio da roça e ele vai te mostrar como você não conhece o sistema. E aí esse cara aqui embaixo, esse Gustavo, que é um historiador, foi lá e disse Whindersson, experiência é fundamental pra construir conhecimento sobre determinados temas. Mas não o suficiente pra definir um sistema e todas as suas variáveis e complexidades. Se a experiência pessoal bastasse, então a meritocracia seria algo aplicável. E não é. Isso aqui gerou uma treta e uma discussão e gente querendo cancelar um e gente querendo cancelar outro. Virou matéria na folha. Deixa eu ver se eu pego aqui ó. Virou matéria na folha. O Whindersson discute com o historiador sobre meritocracia e divide a web. O Gustavo inclusive foi lá e colocou ali na resposta. Vamos lá. Não teve discussão, não foi sobre meritocracia e não dividiu a internet. E ele colocou o link pras pessoas que quisessem saber. Por que que eu trouxe isso daqui? Não é pra dizer, tem um lado que tá errado, tem um lado que não tá... Primeiro de tudo que eu tenho pra dizer é que experiência não vai definir a tua vida, o que você viveu. Não é isso que vai definir o teu entendimento sobre o sistema ou sobre o determinado sistema ou sobre o sistema que você acha que existe. Não é isso. O que eu tenho pra dizer sobre isso é que acho que já deu algumas coisas, né? Essa história de influenciador que só pode fazer conteúdo sobre pobre versus rico. Acho que já deu influenciador que só pode falar sobre biscoito ou bolacha. Eu acho que já deu. Eu acho que dá pra fazer mais, eu acho que dá pra discutir mais. Eu acho que tem várias polêmicas, várias questões sociais que o Whindersson inclusive gosta de se envolver. Ele adora falar e fazer e ajudar, fazer doação, caridade. Agora, ajuste social não me parece ser algo que o Whindersson gosta muito. Porque sempre que entra nesse assunto e nessa discussão vira isso. Vira uma polêmica, vira uma discussão e vira um tumulto. O que eu posso dizer é que eu tô cansado de gente que não se posiciona. Eu tô cansado de gente morna. E o Whindersson é um desses. Tô nem aí pra essa discussão. Sei quem é que tá certo, não sei quem é que tá errado. Não conheço o Gustavo. Não tô aqui pra comprar briga com ele. Também não conheço o Whindersson e não tô aqui pra comprar briga com ele. O que eu tenho pra dizer, Whindersson, para de andar com o Tirulipa. Para de andar com o Tirulipa. Tá? Eu acho que já tá cheio de gente que fica nesse morno. Fica nesse nada. E eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês acabam consumindo conteúdo de comédia e risadas e humor e tudo mais. Mas eu também acho que dá pra fazer outras piadas, né? Eu acho que dá pra fazer piada com um assunto sério. Dá pra fazer. Tem um monte de gente fazendo fora do Brasil. Dentro do Brasil, não tanto. Porque aqui a gente ainda tem essa história de tem que dividir. Tem que separar. Não vou me posicionar. Não vou falar. Acho que dá. Qual é o problema? Vocês conseguem fazer piada com várias situações. Várias situações. Acho que dá pra fazer piada de pobre versus rico. E acho que dá pra começar a falar. Qualquer coisa que seja. Você é um ser humano. Você vive. Você tá vendo um monte de coisa. Você tá sempre doando dinheiro pra um monte de gente que precisa de ajuda. Aí nessas horas que alguém vai lá e te fala alguma coisa... Uma frase, meu amigo. Uma frase. Já tá se doendo desse jeito. Ok, pode ser um dia horrível. O Whindersson pode estar só num dia ruim dele. Ele pode estar só de saco cheio. Mas assim, sinto muito, tá? Eu sou mais o... Então, já que é pra fazer isso... Eu sou mais o Pimenta. Mais o Pimenta. Vai lá. Ele se posiciona. Ele compra a briga. Ele compra a treta. E faz a piada. Né? Agora, andar com o Tirulipa. Andar com o velho da van. Andar com galera bolsonarista. Não se posicionar. Não se posicionar quando tinha um genocídio acontecendo. E ainda ficar chateadinho com um tweet. Vai segurar o teu balanço também, né, meu amigo? Segura o teu balanço.